Mercado Big Oferta Nossa família cuidando da sua família Nesta sexta, sábado e domingo Açúcar refinado Guarani, quilo 3,96 Biscoito recheado bom no negresco ou passatempo, 1,99 Ir no clube de descontos Coca-Cola retornado 2 litros, trazendo casco, 5,23 Cerveja de império por um mal de latão, 3,07 Chã ou patinho, quilo 34,49 Lagar do plano redondo, quilo 33,49 Ofertas válidas para sexta, sábado e domingo